Salve galerinha do YouTube! Salve! Salve! Oi gente! Essa é a Lini. Prazer, gente. Eu sou eu. Gente, hoje nós viemos trollar a Ohara e a namorada da Lini, que é a Carol. Vocês ainda não conhecem ela, mas agora a gente vai vir com um monte de trollagem em cima delas. E ela não tá nem aí. Seguinte, a Laís e a namorada dela, a Carol, foram comprar a sair pra gente. Sim. Faz uns 10, 15 minutinhos que elas saíram. Já, já elas estão de volta. O que a gente vai fazer na palavra de Lini? A gente vai dar um chupão. Eu vou dar nela. Ela vai dar um chupão no meu pescoço e eu vou ficar, tipo, escondendo com o cabelo. Tipo, disfarçando que a gente tá conversando até a Laís se tocar ou a Carol se tocar. Isso. Fala alguma coisa! Fala o quê? Aí, gente, a gente espera que a reação delas não seja muito pesada. A Fernanda está aqui de cúmplice nossa. Fernanda? Oi! Oi! Fala oi aí que você tá de cúmplice. Tá ouvindo tudo que a gente tá falando. Sim, porque ela saiu escondendo. Ela vai ficar botando fogo na palha. Tipo, quando a Laís chegar... Ah, você deixou ela sozinha. É, você deixou ela sozinha. Você não vai fazer nada. Tipo, botando fogo na palha pra ver se a Laís vem pra cima da gente. É, ou a Carol também. E é isso, gente. Espero que vocês gostem da trollagem. E... Vamos lá. Deixem o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. Ativem as notificações. Ativem as notificações. E... Gente... Deixem aí no comentário as trollagens que vocês querem. A gente não tem muita ideia. Mas pesadona mesmo. A gente já tá pensando em fazer uma próxima. E a gente espera que elas não revirem, né? É. Só esperamos. Sim. E é isso. Vamos posicionar a câmera e vamos ter que desligar a luz. Porque... Se elas vão perceber que é trollagem. Não sei se a gente coloca a câmera ou não. Ó, gente. Dá pra gente colocar a câmera aqui em cima. É. Ou aqui, ó. Olha que tomar bagunça. Mas eu não sei, amiga. Dá pra colocar ali no banquinho, né? Dá. Só colocar uma blusa ali na frente e a gente vê. Coloca a mochila em cima. A mochila em cima do banquinho. É, pode ser. Não é verdade. Gente, a gente tem muito tempo. Que daqui a pouco a blusa já tá assim. Então a gente vai posicionar a câmera a cor. Dá pra colocar. Eu acho que sentem. Tá meio. Vou guardar a luz. Eu vou vergonha. Mas a gente tá pegando essa parte aqui, ó. Aí não. Aqui, ó. Não. Então ela não vai pegar. Vai ter que colocar mais de reto. Mas pra ver, a gente vai ficar na cama. Mas ela vai ficar assim, ó. Ó, a gente tá pensando que tá apanhando. Esse papo passou. Vai ficar mais ou menos aqui. Isso. É isso. Você vai pegar quase a quarta inteira. Eu acho que tá bom. Gente, a gente colocou os copos na frente. Pra dar uma disfarçada. Pra não ver. Eu vou guardar a luz entre pé. Pra mais honrar e não desconfiar. E é isso, gente. Deixa muito like, hein. Pra gente fazer várias lives. Vai, amiga. Tem que ficar com a luz. Não. Cola a lava. Qual que você coloca mais de lava? Tipo, eu vou ficar sentada de caído. Ou nesse? Nesse? Vamos perto. É. Deixa eu te ver. Vai. Não ficou, amiga. Não, não. Vai. Tô dando o que eu consegui. Tô tendo que passar com a luz. Puxa com força. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá ficando. Tá sem luz. Cadê meu celular? É o meu. Aqui. É, ficou redondinho. Faz mais ou tá bom? Não, foi a minha cara. Gente, ó. Tá fraco, amiga? Não, não tá fraco. Olha o espelho. É. Tá bom. Tá bom. Deixa eu ver o meu cabelo preso. Aí eu vou colocar uma piranha. Aqui, ó. Vou deixar o cabelo preso, gente, pra ficar mais visível. Gente, nossa. Nossa. Vamos lá, amiga. Tute, 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 tute. A gente vai passar aqui na cama. Vai passar aqui na cama. Demora pra chegar. Chega, ela não chega. Chega, ela não chega. Chega. Ai, meu Deus. Eu vou tacar o cabelo seco. Meu Deus, meu dente tá doendo com muito. Fernanda é linda, tá de toalha. Fala brincadeira, do amor. Obrigada, Fernanda. Dá beijo. Mãe, você sai aqui. Chope lá do inferno. Corona births. A gente vai fazer alguma coisa. Vai sair, Fernanda? Não. Nossa, que milagre. Bebeu o quê? Batida. Queria whisky. Vai ser uma, amiga. Amor? Não, não. Não dá vontade? Não dá, não. Fiz o doce lá do inferno. Não, agora não. Muita dor, isso vai amenizar a minha dor no dente. Mas agora não. Já come. Nossa, o arroz doce tá bom? Hoje eu vi dia. Vê quanto você tá aí. Tá riqueira? Ei, Agatha. Que pena, meu filho. Deixa eu ver, meu filho. O que foi? O que foi? O que foi? Não. Por que ela se embora com vocês? Piu, piu, piu? Ah. Esse piu, 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 eu queria fazer. O que foi com a cabeça? Já vai ver. Esse já, pra lá, pra lá. Esse já. Nunca vi. Você não põe isso. Não pede trunfado, não? Não. Trunfado. Só leite em pão. E a espinha tá mal feiosa. Não dá nada, deixa eu ver. Segurou? Coração? Tem que ir. Olha, irmão, tô doendo. Dois, ó? Sim. Olha como eu vou mostrar, parece que tem um pãozinho, né? Uhum. Tá aí? Olha, amor. Eu tô fazendo uma sensação de dor. Nossa, eu fui no vácuo, acho que eu não quero dormir. Olha. Olha. Você passou? Não. O que é isso? Sei lá, vai ter na sangra, vai ter na sangra. 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 Não. Não. A gente falou que não ia mostrar isso. Tá vendo? Ok. Vamos assistir aí alguma coisa? É bom beber. Vamos só. Tem que tirar? Sim, amiga. Vamos lá. Vamos lá. Com o médico. Corona. Ela esta curando. Chamei esse médico. O que que é? Estão me chupando? Não. Só me urgir aqui em baixo. Estou me chupando. E o médico estava saindo. Não. Não. Tenho certeza. Olha ai. Chupou. Nada. Agora você olha e sabe o que que é as coisas? Aqui é o chupão. Aqui é alergia. Alergia não é assim? É. Mas eu saio de casa. Eu saio de casa. Se você não saiu de casa foi a Aline ou a Fernandes? Ai. Fico com a Fernandes a vida inteira aqui. A Aline é minha amiga. Você quer falar pra mim que dá chupão? Você quer falar pra mim que dá chupão? Você quer falar pra mim? Você não confia em mim? Confio. Mas ela está te chupando. Ai eu não posso fazer nada. Não foi você? Não. Fernandes. Não foi? Foi a Fernandes que falou. Eu vou perguntar pra minha mãe. Eu vou perguntar pra sua mãe. Se eu não vai ficar aqui? Se eu não vai ficar aqui? Eu vou perguntar pra ela. Você não está falando que não é? Você não está falando que não é? Eu quero ver se isso é alergia. Pode tirar uma foto. Pode tirar uma foto. Pode tirar uma foto. Não. Pode mirar. Não. Pode me irritar. Não pode ser. Pode tirar a mão de mim. Tira a mão de mim. Deixa eu... Ah! Estou muito histérica. Tira a mão. Tira a mão. É? Você não confia não? Não. Não está fazendo o que comigo? Estou nem aí. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando o que? Tentar. Estou na hora. Estou na hora. Sim, então termina. Você não está feliz? Estou satisfeita? Não, não estou satisfeita. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando. Fernanda, vem e vem. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando. Fernanda, vem e vem. Fernanda, vem e vem. Isso daqui é chupão, não é? Coloca a mão direito. Coloca a mão direito. Não é o caralho. Só se você fosse uma criança, pode ter ideia que você chupou. Dá o quê? Vai tacar na parede? Ridícula. É ridícula você. É ridícula você. É ridícula você. Eu não sei como vocês conseguem sair e deixar as duas sozinhas. Mas ela não vai. Ela é minha amiga. E daí? E daí? Não pode parar com a minha amiga. Você aparece com um chupão do nada. Eu não fui. Estava tomando banho. Eu não fui também. Eu já não sei. Você não viu que tem você, né? Desconfiei, gente. Eu acho que não. Não vem falar comigo e vai embora. Faz um favor. Faz um favor de ir embora. Não vou ir. Quero ver eu ir embora. Você não vai me tirar. Quero ver eu ir embora. Só diga vocês duas aqui. O que foi? Foi um mosquito? Talvez. Sei lá. Foi um mosquito. Só pode. Não foi as duas? Ela vai embora. Vai embora. Não é alergia? É alergia. Um chupão. Ou você é mulher e fala a verdade. Um baldezo do seu lado. Você não consegue segurar um relacionamento um mês que você faz de verba. Eu não seguro. Você é emocionada. Você é emocionada. Você é emocionada. Você é emocionada. É assim. Não foi você. Parece que não conhece a pessoa que tem do lado. Não. Tem certeza. Olha pra mim. Parece que não conhece a pessoa que tem do lado. Não foi você. Olha nunca que você quer um chupão. É. Vamos no médico pra ver o que é chupão. É. Vai lá. Não. Chama o Uber. Tá bom. Vou chamar. Vou chamar. Vou chamar. Não vai chamar nada. Pra quê? Pra quê? Gente. Se isso. Gente. Eu tenho chupão na moral. Eu também. Mesmo assim. Vocês não sabem o que é chupão. Mesmo assim. Na hora que eu fui entrar no banheiro que as meninas tinham saído. Eu vi a porta fechada. Vocês são crianças. A luz apagada. Cadê? O que? Me mostra os vídeos. Amiga. Cadê? Cadê? Você tá brincando. É. A gente tem que tomar esse salvo nenhum? Ah, não salvo. Não salvo o rascunho? Só salvo o chupão. O que é chupão? O chupão? Mas esse não é chupão. Não é chupão. Isso não é chupão. Isso não é chupão. Não é gente. O que é chupão? Amor. Olha aqui. Agora o parado eu acho. Prece atenção. Me conta. Me conta. Não conta. Me conta. Pede a ouvir. Pede a ouvir. Pede a ouvir. Não tem que tomar a boca. Olha aqui. Vê se tem que tomar minha alergia. Eu gostei, cara. Eu gostei só de isso. Se eu e elaíssemos por esses chupão, a gente ia ser ridículo. Ela pode ficar alergia. Alergia. Você acredita. Você. Alergia. Eu confio na pessoa que eu vou com você. Vou com açaí e vou com o chupão. Tá bom, eu já vou com você na rua. Foi um açaí que relógio e ficou roxo. Se você vai na rua é diferente. Ela é capaz de mudar a pessoa. E aqui Aline, você tinha maldade com ela? Tinha passado. Tinha passado. Tinha passado. Você ia ficar soltando duas trouxas. Mais uma vez. Por quê? Porque apareceu um chupão em mim? Lógico que não. Não tem lógica. Foi a lógica. Foi a lógica. A lógica é que vocês dois apareceu um chupão em mim. Mas e aí? Você não trabalha com provas? Mas quem prova que ela estava apagada? Ela achou foto? Não. Se fosse no chupão. Se fosse no chupão. Se fosse no chupão. Se fosse no chupão, as meninas saem. Se fosse no chupão. Mas você viu? Eu vi a luz apagada. Eu não fui. Se fosse no chupão. Foi só bom porque deu chupão em você? Não. Mas não é chupão. É alergia. Se eu ficar aqui com ele aparecendo chupão, foi alergia. Se ela tiver alergia é uma coisa. Se ela tiver alergia é uma coisa. Eu estou falando certo. Eu não vou te falar nada. Eu não vou te falar nada. Se quer dar chupão? Não, vai embora. Você vai. Apaga a luz e deixa elas aí. Você quer falar uma coisa aqui? Olha aqui. Você quer ir lá para casa? Para mim é casa não. Para a nossa? Para a nossa? Não. Mas não vai entrar nem você nem eu. A chave está comigo. Você vai chupar uma minha casa. É alergia. É quando eu durmo no sofá você fica de alergia no quarto. Vai se fuder na moral. DROLEDA! É muito difícil. Ela está gravando. Gente. DROLEDA! Quer ficar com alergia na casa? Fala. 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 Fica bravena. Não tem graça não. Você não gostou do chupão do Mo? Agora vai ter que ficar uns dias, tá? Vai ficar marcada aqui no meu corpo. Tem problema? Depois a gente dá um chupão também. Tá bom. Vocês duas machem uma chupa na outra? É. Mo, olha aqui para a câmera. 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 Não quero. Olha. Sai caralho. Para de ficar braga. Olha para a câmera. Vai. Olha o fogo no parquinho aqui, ó. Ai, volta no fogo. Cônplice. Oi, gente. Olha. Essa bravesa aqui. Olha. Adorina, para de comer. Um minuto. Estou com fome. Estou com fome. Está que o meu canal é suave, viu? Está editado como? Gente... Eu sei que... Estão ficando muito... Estão ficando muito... Eu sei que elas ficaram mesmo. É, que elas ficaram mesmo. Porque eu escutei. Estou evitas, que dentro do quarto. Mentira. Mô, deve ser a patrulagem Não é isso, é sério Você gosta de fazer tomagem com os outros Agora eu não posso que você se não goste, né? Aguenta, não aguenta Você não é youtuber? Youtuber é assim, tem que aceitar Então fala Vamos encerrar e falar Ela vai falar o que ela achou O que você achou desse vídeo? A outra ali também matando a outra Você vai tirar essa merda do seu pescoço hoje Como? Você vai se virar Pesquisa na internet como te ver se eu Bom, gente, vamos encerrar o vídeo aqui Deixa eu botar aqui o vídeo de posicionar Porque eu tô cedo demais Pronto, tá bom Vem, amiga Vem, cúmplice Gente, vamos encerrar o vídeo aqui A Laís está muito brava aqui Mas eu vou tirar o chupão agora Não sei como eu vou tirar Porque eu não sei nem como tirar um chupão Fernando botou fogo no parquinho A Aline foi mais sonsa que eu A Carol é super suave E a Laís é surtada Já viram, né? Daqui, ó, nervosa Se vocês gostaram do vídeo Deixem muitos likes Deixem aí nos comentários Quais vídeos vocês querem Pra gente fazer trollagem Com elas Ou elas com a gente, né? Porque o retorno vem Eu espero que não Nem que ele vem E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Do vídeo E beijos Depois a gente faz mais E aí Tchau.